Oi, eu sou a Marina de Sociedade A V Oi, eu sou a Esca E a... Acabou, gente Acabou É, bom, então A cerimônia do Oscar foi domingo E a gente fez, né Os nossos palpites aí do Oscar Mostrei pra Esca, a Esca mostrou pra mim Eu coloquei no Instagram, né A Esca também E a gente vai comentar um pouco sobre isso, né Sobre o que a gente acertou, o que a gente errou As nossas expectativas, o que acabou sendo Ruim pra gente O que deu certo, então Vamos lá Na verdade a gente não vai comentar o que a gente acertou Porque eu, pelo menos, acertei nada Que mentira, mentira Mentira Eu acertei os dois que mais importavam Que era o ator coadjuvante e a atriz coadjuvante Então vamos começar logo Vocês acham que alguma coisa importou mais que isso? Vamos começar com isso, então, né Vamos começar com isso Ah, podemos? É, então, ganhou o Mahershala Ali, né De ator coadjuvante O David de atriz coadjuvante A gente acertou, né Isso era uma coisa até que era bem óbvia, né Que os dois iam ganhar Acho que não tinha como Eles já tinham ganhado um monte de coisa também E acho que seria difícil outras pessoas ganharem Por mais que as atuações querem ser bem boas, né Sim Mas Eu tô até puxando aqui Calma, perdi Achei Não, é Eu tava vendo os outros indicados das outras categorias E eu confesso Que eu não sei se talvez por receio ou enfim Eu achei que a Michelle Williams tinha chance Em atriz coadjuvante Igual o Dev Patel tinha Em Lion Como ator Mas eu não poderia estar Mais satisfeita com as duas Com as duas estatuetas Porque Foi extremamente merecido Se vocês viram os nossos Vídeos sobre Moonlight E sobre O limite entre nós Vocês já Já perceberam Que era realmente a nossa torcida Enfim Sendo parcial ou não Eles mereciam muito Com certeza Essas duas E Gente, o que foi O discurso da Viola Davis Meu Deus do céu Chorei Confesso Chorei no dia Tiveram discursos muito bons, né Sim Sim Eu chorei nos dois A minha mãe tava no quarto do lado E aí no dia seguinte Ela falou Nossa Eu escutava você gritar E falava Nossa, como ela tá empolgada Eu falei É mãe Eu gritei um pouco Um pouquinho só, né Só um pouquinho E assim Eu não vi as animações Mas o que você achou Iedo De quem ganhou E Quais eram as expectativas Eu achei Então Depois do vídeo da Bells Eu fiquei Acreditando bastante Que Moana Acreditando não Fiquei Bastante Propícia A Aceitar Que Moana Ganharia Eu assisti Zulotopia E Moana Só Não deu pra assistir Os outros Mas assim São dois filmes Incríveis Se vocês querem saber mais Sobre os filmes de animação Voltem e vejam O vídeo que a Bells fez Sobre Os indicados Ela viu todos os filmes Mas o Utopia Ele é um filme Que trata sobre Aparências E diversidade De uma forma Linda E muito didática Ele é Uma animação Que agrada A adultos A crianças A qualquer faixa Que faz Como tem sido As animações Hoje em dia Tem sido Uma coisa bem democrática Sim Muito E ele Ele traz valores Incríveis Lógico que Moana Também Pelo amor de Deus Moana é lindo Tem músicas Muito lindas Tem uma princesa Maravilhosa Mas enfim Zulotopia A coelhinha Zulotopia Virou tipo A minha princesa Disney Preferida da vida Então eu fiquei Muito 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 feliz Que Zulotopia Ganhou Muito mesmo E então agora Vamos pra Já que a gente já falou De atriz e ator Com a Divante O que você achou Da Emma Stone Ganhar Você esperava Que ela ganhasse Eu esperava Assim Esperava Eu não posso falar Que eu esperava Porque enfim A gente sempre tem Uma esperança Mas Mas eu acho Que é Se você for ver As cinco indicadas E o clima Que estava em volta Dessa categoria Não dava pra esperar Algo diferente Disso Eu apostei Na Isabel Rupert Porque Eu não vi Elle inteiro A Marina viu Eu consegui ver Acho que Quarenta minutos Do filme E ele me abalou Muito Eu fiquei Extremamente Perturbada Não Chocada Não Perturbada Fiquei perturbada Foi Eu fiquei muito perturbada Com ela E não consegui ver Até o final E até por isso Eu apostei nela Porque ela está Muito bem Nesse papel Ela mandou É um personagem Muito bom E é um filme Pesado Bastante pesado E ela faz jus Ao clima pesado Do filme Então eu achei Que ela poderia ganhar Mas enfim Minha irmã estão Todo mundo sabia Ela é a nova Nova Jennifer Lawrence Né agora Exatamente É por isso Que eu não gosto Você sabe bem Que eu tenho Uma mágoa no coração Pela Jennifer Lawrence Ter ganhado aquele Oscar Porque pra mim Era pra Emanuele Riva Que até morreu Eles passaram Na homenagem Das pessoas que tinham morrido Ela estava lá Lindinha E Mas enfim Eu achei que É porque eu também achei Meio Falta de opção Sabe Eu achei que a Emma Stone Era melhor Pra ganhar Na categoria Mas tem uma coisa A Natalie Portman Juro Se eu tivesse a estatueta Na minha mão E eu pudesse dar ela Pra quem eu quisesse Eu teria dado Pra Natalie Portman Em Jack Porque o filme Ele é parado Ele é um pouco chato Mas a Natalie Portman Tá Incrível No papel E ela faz uma caracterização Muito boa Então eu teria dado Pra ela De verdade Assim Ou pra Mary Porque a Mary Sempre merece Nossa Mas não Ela já tem Muito ótimo Chega Por favor Vamos dar espaço Pra outras pessoas É Você tem razão Então né Já vamos chegar Então em melhor ator Ah Vamos chegar Em melhor ator É Eu tenho Eu assim Você sabe Você não colocou né O Casey Affleck No palpite Mas eu coloquei O Casey Affleck Porque assim Ele era Pra mim Ele tinha sido A pessoa que melhor Tinha atuado E eu pensei assim Cara Tudo bem Teve a polêmica dele Mas se ele já foi indicado Pra ele ganhar É um pulo Sabe Sim Sim Assim Primeiro que Eu acho que Eu acho que A polêmica toda é que Ele não devia ter sido nem indicado E aí No momento em que ele foi indicado Eu falei Cara A chance dele ganhar Então é de Sei lá 90% Sabe É Eu também achei Se ele tinha sido indicado Eu não ia achar que a academia Não ia dar o prêmio pra ele Por causa da polêmica Exatamente Se colocaram ele lá Então tipo Foda-se a polêmica Exato Então assim Eu acho que foi isso Entendeu Então assim Claro Eu não queria que ele tivesse ganhado Por causa De tudo que aconteceu E todas as acusações de abuso E tudo mais Mas Enfim Ele acabou Ele era o melhor Da categoria O Denzel Washington Já tem Sei lá Dois Oscars Eu achava difícil Que ele ganhasse mais um Ainda mais agora Porque eu acho que Ainda que o Denzel Washington Tenha uma carreira Ainda muito longa Pela frente Espero né Então assim Tomara O Ryan Gosling Eu achava que não ia ganhar né Porque enfim Aquela cara Aquela atuação primorosa né Pra não dizer o contrário E O Andrew Garfield Eu achei que também Não fosse ganhar Porque eu acho que ele é muito novo Também Então assim Eu acho Eu pensei nisso E aí Enfim Tem outras coisas pra ele fazer né Outras estatuetas Pra ele angariar Até porque Enfim Eu não lembro do Andrew Garfield Fazendo assim Papéis muito sérios né Assim A ponto de Sim De atuações Eu achei que o Andrew Garfield Aí nessa Categoria Esse ano Foi uma excelente Introdução Há possibilidade de ele ganhar Um Oscar Sim Exato Exato Porque ele foi super bem no papel Eu Se eu Tudo bem Se eu tivesse Estas letras na mão Eu teria dado pra o Denzel Mas se o Denzel não estivesse ali Eu teria dado pra ele Porque ele foi incrível no papel E eu até tinha lido mesmo Um artigo Antes da premiação Que dizia que o Andrew Merecia Mas ele ainda é muito novo Pra ter Pra ter essa honra De De ganhar a estatueta Então eu achei que foi Uma introdução boa A possibilidade de Espero que ele tenha Mais papéis Tão bons E tão marcantes Quanto esse Porque se ele seguir nessa linha É questão de tempo Sim Com certeza E aí Voltando só um pouquinho A polêmica O Casey Affleck Ontem É Por Segredo de justiça Nem ele Nem as outras partes Envolvidas No No processo Podem dar declarações Sobre a Sobre o O ocorrido O ocorrido É Mas ele deu uma entrevista Numa rádio ontem E assim Ele foi super evasivo Lógico Porque ele não pode falar nada Mas ele falou que Sobre isso Ele só podia Seguir a vida dele E Seguir do jeito Com os valores Que ele sabe Que ele tem E dizia Que ele Que ele discrimina Qualquer forma De desrespeito As outras pessoas Enfim Gente Aquele discurso padrão Que enfim A gente nunca Sabe Quanto a pessoa A cara da Marina Não tem o que dizer Mas eu acho interessante A gente Pontuar isso Porque É aquele discurso De homem Sim Heterobranco Eu conheço Eu conheço os meus valores É Eu conheço meus valores Ninguém sabe O que eu penso E eu sei o que aconteceu Enfim É lindo Mas sobre Larson Nesse momento Eu não aplaudo Porque Enfim Não merecer Pois é Pois é Não merecer mesmo É E Ah E outra coisa É Os prêmios Eu ouvi muita gente Eu tava no Twitter Na hora Então Na hora Do Oscar Então eu ouvi muita gente Reclamando Por exemplo Dos prêmios De Música Pra Lala Land Cara Isso pra mim Não fez nenhum sentido Sabe Lala Land É um musical Pra mim Gente Pra mim era muito óbvio Que eles iam levar Todos os prêmios de música Até eu concordei A música maravilhosa Não E assim Teve Sei lá Trilha sonora Que a Lala Land Levou também Assim Pra mim Isso era uma coisa Bem óbvia Também ia levar Todo mundo sabia E também A Lala Land Levou fotografia E direção de arte Né Daria Pois é Também foi algo Que eu coloquei aqui E Pra mim Foi o esperado Assim Também achava Que tinham outros filmes Que poderiam merecer Fotografia e direção de arte Que era um filme A Chegada também Era um filme Que eu Sim Mas Eu achei que Lala Land Era o melhor Nesse sentido Depois eu até tava vendo Umas fotos Né As fotos originais As fotos não O filme O original Algumas fotos do filme Originalmente E depois que passou Pelo colorista Então assim Era uma coisa Impressionante Sabe Não A Lala Land Tem cores maravilhosas Ele é visualmente lindo Eu torcia Até pelo filme Não torcia Nas categorias principais Mas torcia Nessas categorias técnicas Porque É um filme lindo Visualmente lindo E ele orna muito Com toda a história Então Eu não Nem tenho polêmica Pra levantar nisso Ótimo Que bom Que bom que a gente concorda Né Pelo menos nisso Né gente É Então Bom Eu não vou nem comentar Que Esquadrão Suicida Agora tem um Oscar Né A DC tem um Oscar É Não A gente não fala Sobre isso Então Ah Mas Animais Fantásticos Tem um Oscar É verdade É Outra coisa Roteiro original Roteiro adaptado Não Eu não achei Eu não Não Me fala o que você achou Do que eu achei Do Do Animais Fantásticos Eu não vi Animais Fantásticos Eu assim Eu vi que ganhou Figurino E eu achei Ok Assim Eu não tinha visto Enfim A gente vê Algumas imagens Do filme Eu achei na verdade Que Jack fosse ganhar Figurino Até porque teve Toda aquela coisa Assim Das roupas Das roupas Que eles usavam No momento Então assim Pensei Como né Um prêmio de Hollywood Pensei que Jack fosse Ganhar figurino Mas Mas eu gostei De Animais Fantásticos Ter ganhado figurino Achei Ai eu achei tão lindo Eu achei que compensou Esquadrão Suicida Ter uma ótica Olha só Gente De verdade Olha só Não vou nem falar nada É Sorry Então tá Podemos pular Agora Podemos Então vamos Pra Roteiro original Roteiro adaptado Roteiro original E adaptado Eu acertei os dois Botei roteiro original Eu errei os dois Manchester Grammar E roteiro adaptado Moonlight Eu acho que Eu falei aqui nos vídeos Que eram os dois Que eu tinha mais gostado Mais né Tanto Manchester Grammar Quanto Moonlight Pra mim Eram os melhores filmes E correndo atrás Quase chegando A qualquer custo Que infelizmente Não ganhou nada Mais Mais merecia Exatamente Mas a gente supera Fica aqui nosso amor Pra qualquer custo Pois é E Enfim Pra mim Eu acho que nesse momento Eu falei pra A gente colocou a mesma coisa Se eu não me engano De quem ia ganhar Melhor filme E eu acho que nesse momento A gente colocou? A gente colocou Foi? Sério? Eu acho que sim Ah bom Enfim Daqui a pouco Você errou Ah então Também errei A gente colocou a mesma coisa De melhor filme E aí nesse momento É porque O que eu pensei? Eu pensei Cara Roteiro original Roteiro adaptado Não faz sentido Com o que eu coloquei De melhor filme Mas eu vou colocar Mesmo assim Porque se eu errar Um dos dois Pelo menos O melhor filme Eu acerto Mas eu adorei Ter errado Porque realmente Assim Em termos de roteiro La La Land Não é nada demais Né É um Como diria Cecília Aliás Eu encontrei com ela E ela me contou Outro Vários bafões De Hollywood Não só o Casey Affleck Mas outras pessoas Que eu não fazia Mínima ideia Inclusive o Jeremy Renner Né E agora eu acho Agora Nossa Me arrependi De ter falado Em A Chegada Que ele e a Emi Era um super casal Né Me arrependi Gente Enfim E aí Eu pensei Exatamente nisso Em relação A Mãe Estrabeira Má E Moonlight Pensei Cara Não faz sentido Né Porque geralmente Quem ganha roteiro Acaba ganhando Melhor filme Eu falei Bom Não faz sentido Com o que eu coloquei Mas adorei E o que você botou Em roteiro original Eu coloquei La Land Porque eu achei Que ia ser Roteiro original E melhor filme La Land Eu não No meu palpite Eu não pus La Land Como melhor filme Mas enfim Porque eu sou otimista Mas eu achei Que ia ganhar os dois É não E em adaptado Eu coloquei Um limite entre nós Por ser adaptado Do teatro E dizem que o Denzel Fez uma adaptação Super Super fiel Mas eu vi muita gente Também criticando Porque o Denzel Washington Fez uma adaptação fiel É Eu também Eu fiquei meio Em dúvida em relação a isso Mas eu coloquei Moonlight Porque enfim Como tinha sido Mas gente Tem coisa mais merecida Que isso No mundo Não E eu achei Eu achei legal Porque assim Esse Oscar Em Era Trump Quebrou várias barreiras A gente teve O Mahajal Ali Que foi o primeiro Muçulmano a ganhar Aí a gente teve A Viola Davis Que foi a primeira Mulher negra A ganhar um Um Oscar Um Emmy Um Enfim Um Globo de Ouro Um Tony Ah um Tony Então foi um Oscar Um Tony E um Globo de Ouro Acho Se eu não me engano Na verdade Eu acho que foram cinco Pode ser Mas eu não vou saber Os outros dois Enfim Ela ganhou todos Ela ganhou um monte de coisa E aí enfim Ela foi a primeira Mulher negra A ter todos esses prêmios E aí a gente tem A direção Que foi Para o Damien Chazelle Concordo Essa aí você acertou Né? Confesso Que eu concordo Eu acho que assim Cara Eu na verdade Com todos esses prêmios Para lá Além de Eu meio que me senti Eu senti assim Que fizeram justiça Pelo que foi Replace Sabe? Porque E cara O Damien Chazelle Nossa eu acabei De ficar satisfeita Agora gente Exato Agora eu estou feliz O Damien Chazelle Ela é bom Né? Assim Ah tudo bem Ele foi o diretor Mais novo A ganhar um Oscar Não sei o que 32 anos Gente 32 anos Nossa Sabe? Mas gente O que que tem? Eu achei lindo isso Ótimo isso Exatamente Que tem gente nova Fazendo filme Sabe? Não E achei ótimo Assim ele ganhar Melhor diretor Até por isso Não só por ele Ser um diretor Muito novo Mas por ele Já ter feito Filmes muito bons A ponto de ganhar Melhor direção Sabe? E eu acho Assim Lala Lindy É um bom filme Por mais que tenha Um roteiro Né? Que enfim Para mim não é Grandes coisas Eu acho que para ninguém Na verdade Mas assim Tem outras coisas Que É Que são Dignas Né? De ele ganhar Melhor direção Então assim Gostei bastante Enquanto eu via O filme Eu achava Um filme Extremamente bem dirigido Super bem montado Tanto que Quando eu Eu via os filmes Vendo a lista Para ver O que estava Sendo julgado Ali Etc E eu achei Super bem dirigido O filme É um filme Muito 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 bem feito Claro Não me agrada Não me agrada Tanto quanto Enfim Mas Eu achei Super justo E gente Ele dirigiu Muito o Ash Ele é uma pessoa Maravilhosa Nossa Ele é muito maravilhoso Ele é Então Eu Eu fiquei Mé Porque enfim Lala Lende Etc Mas eu achei Se ele Lala Lende Merecia Um dos prêmios Grandes Dos prêmios Principais Com certeza Era a direção Mais do que melhor Atriz Mais do que melhor Atriz E foi E foram Só os que eles Ganharam Melhor direção E melhor atriz Assim Dos prêmios Principais Sim E aí Até tentaram Dar duas vezes O prêmio Prêmio Mas estão E na gente Mas isso a gente Falou Daqui a pouquinho Então Polêmicas Né Ah Polêmicas Gostamos De polêmicas Vamos falar Primeiro Da polêmica Polêmica Em volta Do melhor filme Ano passado A gente Teve Um Oscar Branco Né Se vocês Assistiram O Oscar Ano passado Vocês sabem Exatamente Do que a gente Tá falando A gente Teve O Prick Rock Apresentando O Oscar E ele era Praticamente A única pessoa Negra Na No rolê Ele tinha Ele ficou As quatro horas Da premiação Reforçando Que era Um absurdo Como não tinha História Sobre negros Como não tinha É Nossa Indicados Negros Também Indicados Negros Não tinha Atores Atrizes Não tinha Ninguém E aí Eu pelo menos Eu fiquei Depois de Toda Toda A gente teve Muita repercussão Sobre isso E eu fiquei O ano inteiro Esperando Pra ver Qual ia ser A resposta Da academia No Oscar Deste ano Em relação a isso Se eles iam Ignorar Se eles iam Sei lá Por Dois ou três Negros ali Só pra falar Que tinha Se eles iam Não tinha O que eles iam Fazer E aí O que eles fizeram A gente não bate palmas Porque eles não fizeram Mais do que a obrigação deles Que era Premiar Quem merecia ser premiado Mas a gente Gosta Do melhor filme Que a gente teve Exatamente Eu fiquei bem surpresa Assim De Moonlight Se ganhar Nossa Demais 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 Foi uma surpresa Positiva Claro Eu achei Um filme Muito Muito bom Sabe Em termos de roteiro Eu achei melhor Que La La Land É Enfim Foi uma surpresa Muito boa Eu tava falando Pra Yeska Que Moonlight Também Quebrou Várias coisas Que foi o primeiro filme LGBT A ganhar Mesmo que Brokeback Mountain Tivesse merecido Foi o primeiro filme De menor Foi o filme de menor orçamento A ganhar Foi o filme Com o elenco Só de pessoas negras A ganhar O primeiro filme Sim Então assim Muitas coisas louváveis Que Moonlight fez Nem era Trump Vários padrões Sendo quebrados Numa cerimônia Que o bem ou o mal É uma cerimônia também Que não é muito Exatamente Costuma ser muito democrática Mas é uma coisa Nem pouco Mas é uma coisa Muito boa E E na verdade Eu Eu confesso Ano passado Spotlight Era o meu filme preferido De todos Eu fiquei E é tipo Um dos meus Meus preferidos da vida Porque eu fiquei Eu vou fingir Que sou só eu No vídeo agora E vou conversar Eu e vocês Eu achei que Spotlight foi maravilhoso Eu vi o filme duas vezes Antes da premiação E eu achei ele Cada vez mais maravilhoso E aí Eu lembro Que eu tinha certeza Que o regresso Ia ganhar Tanto que o Leonardo DiCaprio Ganhou o prêmio De melhor ator E eu parei De prestar atenção Na premiação Porque eu falei Agora é o regresso Tipo foda-se né E aí Eu tava Gente eu juro Eu tava Olhando o celular Na hora Tava conversando Já tipo Ignorando totalmente O prêmio de melhor filme E aí Deu spotlight E eu tipo Soltei o celular Assim E eu fiquei Olhando a TV E eu chorei Que nem uma retardada E aí Eu prometi Pra mim mesma Que eu Nunca mais ia duvidar Dos filmes Que eu acreditava Que mereciam E isso aconteceu também No ano de 12 anos De escravidão Que foi Dois anos antes Acho Não vou lembrar Acho que foi isso mesmo Mas isso aconteceu também E eu duvidei E ganhou E aí esse ano Eu falei Não Eu não vou duvidar Eu vou no meu palpite No filme que merece Que eu acho que merece E esse ano Pra mim Era moonlight E gente Eu cometi o mesmo erro Porque Eles deram O prêmio da Emma Stone E eu falei Ah mano Agora vai ser Lala Land E é isso E tchau No palpite Que eu fiz com a Marina Eu não pus moonlight Nem ali Eu não pus moonlight Em lugar nenhum No meu palpite Eu pus que era Até o grande homem Que ia ganhar Foi esse que você pôs também? Até o último homem Até o grande homem Até o último homem Não, então Eu pus Lala Eu pus Lala Land No filme que ia ganhar Sim Porque né Eu falei Que eu tinha colocado O roteiro original O roteiro E aí eu coloquei Lala Land Como melhor filme Esperando que não fosse ganhar Mas achando que ia ganhar Então, eu pus até o último homem Porque pra mim Era um filme Que eu queria que ganhasse Que tinha mais chance Eu sabia Eu sabia Eu sabia não Eu tinha certeza Que ia ser Lala Land Que ia ganhar Mas eu falei Não, eu vou pôr um palpite De coração Não de razão E sabe Eu devia ter posto Moonlight Porque de coração mesmo Se vocês verem Os nossos 18 minutos De vídeo Falando de Moonlight Vocês vão ver Que ele Claramente Pra gente Era o melhor filme Todos E por que a gente Não apostou nele Sabe E Nossa Que surpresa boa Eu fiquei Tanto que Entenderam lá O prêmio Para a Land E aí eu comecei A despejar Todo meu ódio Falando Nossa Que inesperado O filme mais branco Da categoria Não ia ganhar Como é que ia ganhar O filme Do menino gay Pobre Negro Etc Tipo descascando E aí de repente Oh não We lost By the way E Uau Vocês perderam Para Moonlight Não assim Eu acho que foi até uma Foi um momento bem chato Até Foi um momento bem chato Né Assim Eu Eu não desejaria Nem pra La La Land Né Mas Mas enfim Foi uma coisa muito chata Né Foi um livro Mas Enfim É claro Achei muito melhor Moonlight Ter ganhado Eu fiquei pensando Na hora Eu acho que todo mundo Deu muita risada Porque essa é a reação natural Que a gente tem Pra uma coisa chocante Né Tipo A gente ri e fala Meu Deus É o mesmo universo acontecendo de novo Numa escala muito maior Mas depois a gente pensa Que Nossa Que humilhação horrível Sabe Eles estavam lá Eles estavam lá agradecendo o prêmio Fazer dois minutos já Como é que Nossa É É muito horrível Eles ofuscaram Todo Todo agradecimento de Moonlight Porque o pessoal de Moonlight Subiu Totalmente Desnorteado Pra Pra pegar o prêmio Já não tinha mais tempo Eles não sabiam Que eles iam falar Já não tinha mais tempo De nada Tipo Nem tava acreditando Que eles tinham ganho Ganhado o prêmio Foi horrível Para os dois Para os dois filmes Foi horrível Pro Jimmy Kimmel Que Que lidou com a situação Brilhantemente Foi horrível Pro ator Veterano Warren Bench Ai Fugiu o nome Foi horrível Pra ele Porque todo mundo Culcou ele Ai Porque é o velho Que Claro que o velho Ia fazer merda Ele não foi culpa dele Ele tentou Ele tentou Avisar Que tinha alguma coisa Errada ali Mas enfim É o velho Eu até vi Um É que eu até vi Um artigo Sobre isso Problematizando isso Que é sempre Culpa do velho Sabe E não foi culpa dele Coitado Foi horrível Para todo mundo Essa situação E Pode ter sido Engraçada na hora Mas depois Você pensa Você fala Nossa Não foi engraçado Foi muito deprimente Foi bem deprimente É Bem humilhante É O que mais a gente tem De polêmica Era isso? Ai Que lindo Nós falamos É isso Falamos um monte Tem um monte de vídeo Aí ainda E bom Se você gostou Desse vídeo E você não viu Os outros filmes Que a gente falou Tem aí então Minutos e minutos De vídeo Para vocês verem Porque a gente comentou Todos os filmes Que concorreram A melhor filme A Bels também Fez um vídeo Sobre as animações Do Oscar Então se você Gostou aí Dá uma olhada No vídeo dela Então Não quero me despedir Porque Sabe-se lá Quando a Iesca Vai voltar aqui Mas a gente quer Que a Iesca volte E olha só A Iesca vai fazer Um canal no Youtube Já está tudo certo Claro Ela vai fazer Um canal no Youtube Já está tudo certo Sabe Assim que ela fizer Eu vou falar Aqui para vocês Qual vai ser o canal dela Também vou falar No Twitter Para vocês seguirem ela No Twitter No Facebook A gente está em todas As pages Eu divulgo a Iesca Em todos os lugares A Marina é assessora Agora Então Exatamente Eu sou assessora Eu sou tudo Amor puro Só antes do que a gente se despedir Eu preciso agradecer A você A Bells E as pessoas foram incríveis No feedback dos vídeos Essa foi a minha primeira vez Gravando vídeos para o Youtube Eu estava morrendo de medo Morrendo de medo Pergunta para Marina Minha reação no primeiro dia Da gravação Que eu passei mal Tipo de verdade Porque eu estava nervosa Enfim Mas foi lindo Gravar foi lindo Eu amei A Bells ter Me aberto o espaço Para gravar com você O pessoal que foi comentando E falando Que estava super legal E etc Ai foi muito legal Participar disso Então muito obrigada Me convidindo A gente recebeu A gente recebeu comentários Muito legais Foi muito legal Ai e é isso Bom eu que agradeço A Iesca Ter participado E tudo mais Mesmo sem cachê Queria muito Cachê ano que vem Vocês não acham Eu acho Eu agradeço Pois é Eu agradeço muito A Iesca Ter vindo aqui Participar Ter vindo não Infelizmente ela não veio Mas agradeço muito A participação dela Ela ter me aturado Por todos esses dias De gravação Nossa é difícil Aturar E bom Sigam nas redes sociais Sigam a gente também Caso vocês queiram E continuar Todas essas discussões E bom Até o próximo Nossa que tristeza Até o Pois é Até lá Tchau 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 Tchau